Liz Laviola e Cássio Soares, e Ulisses Gomes aqui presente, e Laura Serrano. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. O deputado Dalmo Ribeiro, com muita alegria, está aqui presente também como presidente de comissão, e também o deputado José Reis e Beatriz Sirqueira. O que mais? Laura Serrano, também já falei. Então, a presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos suspender a reunião por alguns minutos e por algum tempo, para entendimentos e, a seguir, apreciação do plenário. Em uma reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer do relator. A reunião que foi aberta, porque no início nós abrimos um e abrimos a outro e suspendemos, é da fiscalização financeira e orçamentária, a quarta reunião conjunta da comissão com as comissões permanentes. Então, é isso aí. Projeto de lei. Presidenta, agora já sei a ordem. Então, o projeto, vamos apreciar então, o projeto de lei 2707-2021, turno único, dispõe sob diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2022, autor, governador Romeu Zema Neto. O relator é o deputado Elitar Clínico e vos fala. Os membros das comissões permanentes, também compondo essa reunião. Então, nós vamos... Já foi distribuído o avulso. Vamos colocar em discussão o projeto. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira, para discutir. Presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentá-lo pelo trabalho, pelo relatório, cumprimentar os colegas parlamentares, que são aqui da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. E, na discussão do projeto, presidente, o que eu quero, na verdade, é prestar contas um pouco do nosso trabalho parlamentar na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Nós temos buscado, desde 2019, fazer uma agenda de fortalecimento, não só da educação pública, como também da pesquisa, da ciência, da nossa UENG e da nossa Unimontes. Então, as proposições que nós apresentamos, como emenda à discussão das diretrizes do Orçamento para 2022, cumpriram essa tarefa, de buscarmos garantir a primeira questão, a importância de nós pautarmos, como uma diretriz, a universalização do direito à educação pública, de qualidade, considerando a função social da escola, com a garantia de pleno acesso, permanência e aprendizagem na educação básica, viabilizando o atendimento em tempo integral. Pode parecer algo comum, mas, desde 2019, nós lutamos e propomos, como uma diretriz do Orçamento, a garantia da educação em tempo integral, esta questão que já está prevista no plano estadual de educação. Mas é preciso que a gente também faça disputa no âmbito das diretrizes do Orçamento. A segunda questão que me coube trazer ao debate é a valorização da pesquisa, da ciência, da tecnologia e da inovação como pilares do desenvolvimento do Estado. Em 2019, nós iniciamos os preparativos e, em 2020, antes da pandemia, nós iniciamos um fórum técnico, exatamente para debater um plano estadual de ciência que tenha como parâmetro, que tenha como foco que a valorização da pesquisa da ciência, tecnologia e inovação sejam pilares para o desenvolvimento social e econômico do Estado. Então, me cumpre a tarefa de trazer essa agenda aqui para as diretrizes do nosso orçamento, considerando essa importância estratégica. Me cumpre também a tarefa, presidente, de trazer um debate que também nós fizemos, à luz das discussões do enfrentamento à pandemia, a necessidade da garantia de recursos para a pesquisa, a fabricação de vacinas e medicamentos, em parceria com entidades do setor público, notadamente a Fiocruz, a Universidade Federal de Minas Gerais e, por meio do fortalecimento da rede SUS, do nosso Sistema Único de Saúde e Atendimento à População. A importância de nós pautarmos essas diretrizes é porque, no segundo semestre, serão essas diretrizes que deverão guiar a elaboração da peça orçamentária. Já finalizando, uma outra responsabilidade que trazemos com muito zelo e com muita ênfase é a necessidade da valorização dos profissionais do Magistério da Educação Básica através da legislação que nós já temos. Legislação, inclusive, Constituição do Estado, lei estadual, que não, nesse caso, institui valorização para todos os profissionais da educação. E, por fim, nós apresentamos como emenda a necessidade da melhoria no investimento de recursos financeiros. A gente não discute valores, porque aqui são diretrizes, o orçamento a gente debate no segundo semestre, a necessidade da valorização da nossa UENG e da nossa Unimontes. Não adianta a gente discutir ciência, pesquisa, universidade, escola pública, se nós não disputarmos o orçamento para que nós possamos fortalecê-la. Eu também sempre apresento, presidente, amarrar cada vez com mais zelo que os recursos da educação sejam investidos em educação. Nós estamos falando dos 25% e apresentamos uma emenda também nesse sentido. É um sentido que, se tivéssemos zelo, se tivessem, nós temos, se tivessem zelo com a Constituição do Estado, esse debate nem precisaria ser feito, porque é constitucional. Mas nos cumpre essa tarefa de trazer propostas e diretrizes na perspectiva daquilo que, me parece, a pandemia mostrou ser fundamental. E a população traz isso em todas as suas manifestações. O investimento na ciência, que é por ela que nós sairemos dessa pandemia. O investimento no SUS, o investimento na escola pública, para que, sendo pública, ela tenha condições de acesso, permanência, qualidade e a valorização de quem nela trabalha, que são profissionais tão importantes para todos nós. Então, essas foram algumas das questões que nós apresentamos e que eu compartilho com os colegas parlamentares, com todos que nos acompanham pelas redes da TV Assembleia, na perspectiva de prestar contas das discussões que nós trouxemos a partir daquilo que a gente tem acumulado da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui da Casa. Agradeço, presidente. São essas as considerações para a discussão. Continuo em discussão. Com a palavra o deputado Dalmo Ribeiro Silva, com muito prazer. Caríssimo presidente, doutor Eli, caríssimos colegas, colegas, Naura, um prazer estar aqui, deputado Zé Reis, deputado Ulisses, deputada Beatriz, e isso é um prazer estar ao lado de Vossas Excelências. Quero comentar Vossa Excelência como relator. Vossa Excelência tem sido o paladino dos pareceres. Tantas e tantas questões complexas, Vossa Excelência, tem trazido esse parlamento em tom conciliador, mas dentro da legalidade, da juridicidade, pareceres importantes. Acabamos de sair agora há pouco. A PEC, com certeza, que vai dar um instrumento para que possamos colocar o projeto da Vale para ser votado, com o parecer bem abalizado que Vossa Excelência nos trouxe nesta tarde e noite. Quanto ao projeto que estamos discutindo, questão da lei orçamentária, quero manifestar, caríssimo presidente, colegas, que tivemos oportunidade, que Vossa Excelência também já acatou, quero agradecer muito, emendas importantes, as quais julgamos necessárias, e que faço muita questão também, de expor a nossa satisfação pelo acolhimento que Vossa Excelência teve, um debate importante, e principalmente quanto à emenda 1, quando estamos tratando, Laura, deputada Laura, de férias-prêmio. Nós sabemos hoje a necessidade mesmo disto, buscaram, inclusive, um instrumento necessário, não é o pagamento. Estamos buscando, dentro da lei orçamentária, um cronograma que possa ser, inclusive, garantido o pagamento dos servidores civis e militares. Há muito tempo estamos discutindo, ouvindo, inclusive, a necessidade de ter esse cronograma, de ter realmente algum instrumento para que possa segurar aos servidores uma garantia de recebimento. Na segunda emenda, nós colocamos também, acrescente-se ao parágrafo único do artigo seguinte, o seguinte inciso, valorização da carreira dos servidores públicos, civis e militares, com a garantia efetiva de pagamento dos créditos de natureza remuneratória, que detenham junto ao Estado de Minas Gerais, inclusive os qualificados com verbas retidas. Depois, também, colocamos em tantas, seguindo, a emenda número 13, a promoção e valorização das cadeias produtivas, da cultura e do turismo, da forma integrada do Estado. E também a outra emenda foi, acrescente-se ao parágrafo segundo do artigo 18, o desenvolvimento estratégico da indústria do turismo, com aportes específicos para instâncias de governância regional e economia criativa. Achamos importante trazer essa emenda para cá, para dar uma oportunidade, inclusive, a todos os circuitos turísticos. Nós sabemos que o circuito turístico que mais sofreu, hoje, o estretor de eventos, uma dificuldade tremenda, um prejuízo em todo, em todo o Estado de Minas Gerais, em decorrência da pandemia. Então, estamos aí, com certeza, dando aí um suporte financeiro dentro da própria LDO, para que possamos ter, inclusive, a oportunidade da continuidade dos eventos, dos circuitos turísticos do nosso Estado. Então, quero agradecer, penhoradamente, V. Exª, e contar com o apoio de todos os parlamentares dessa comissão, para que possamos ter essas emendas aprovadas. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Dalmo Silva, nosso companheiro. Continua em discussão o parecer. Continua em discussão o parecer. Não havendo quem queira se manifestar, nós vamos colocar o parecer em votação. Como voto o deputado Cássio Soares? O Cássio Soares não dá, só chegou depois. Chegou, chegou, deu um relógio. É aqui. Eu sei, só de cá. Senhor presidente, nobres colegas, deputados e deputadas, população mineira, meu voto é sim, conforme parecer do relator. O deputado Elie Tarquini vota sim. Como vota o deputado Braulio Brás? Eu voto sim, senhor presidente. Voto com o relator. Muito obrigado, deputado. Vota sim. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Sim, com o relator. Como vota o deputado Zé Reis? Também voto sim, presidente. Com o relator. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputada Laura Serrano. Como vota o deputado Dorgal Andrada? Dorgal Andrada. Dorgal Andrada. Voto sim, senhor presidente. Com o relator. Muito obrigado. Portanto, foi aprovado o parecer, está aprovado o parecer por unanimidade. Nós agradecemos a todos os deputados e a seguir, nós... Mas antes, eu gostaria de fazer algumas considerações e agradecer e ao mesmo tempo justificar porque foram aprovadas em mais de 100 emendas, foram aprovadas 60% das emendas. Nós procuramos, sim, ser conciliador e dentro... Obedecendo a esse conceito do ciclo orçamentário, nós... Aquelas emendas que estão, muitas vezes, aceitas sob forma de subemenda, foi a forma de a gente aceitar e aprovar, e também aquelas que estão escrito prejudicada, já foram acolhidas. É porque, às vezes, na ordem de proposta chegando, nós atendemos a chegada dos primeiros signatários. Muitas vezes, as emendas são parecidas. Então, foi dessa forma que nós conseguimos aprovar 60% das emendas. Outras emendas que foram reprovadas, a maioria é porque não obedece ao conceito de LDO. Alocar recursos é na LOA. Então, às vezes, há uma confusão nisso, por isso que ficou em torno de 60%, porque senão seria mais. Então, nós estamos assim, cumprindo o nosso papel aqui, e agradecemos a todos pela aprovação desse projeto. Tão importante para Minas Gerais, e sempre com espírito de justiça social. Isso que é muito importante. projeto de lei 2770 barra 2021, turno único, autoriza a abertura de crédito suplementar ao Ordem do Estado em favor das unidades orçamentárias da Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado, do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e Fundo Especial do Ministério Público do Estado. O autor é o governador Romeu Zema Neto, e o relator é o deputado Dorgal Andrada, quem eu pergunto se está em condições... Pois é, em reunião, aqui nós estamos passando por cima só de uma observação. Na reunião anterior foi solicitada a distribuição do avulso. Agora nós estamos colocando, então, o parecer para ser lido pelo o... Não espera, o parecer... Ah, é, continua em discussão, ele não vai ler porque foi distribuído o avulso. Então, continua em discussão o parecer, porque durante... Quando nós colocamos em discussão, ele pediu distribuição do avulso. Em seguimento, então, nós estamos dizendo que está em discussão o parecer do deputado Dorgal Andrada. Tem alguém que queira discutir o parecer? Não havendo deputado que queira discutir, nós vamos colocar em votação o parecer. como vota o deputado Elita Aquino vota sim ao parecer. O deputado Cássio Soares, como vota Vossa Excelência? Sigo o relator, também voto sim, seu presidente. Não. Como vota o deputado Braulio Brás? Deputado Braulio Brás? Presidente Elita Aquino, eu sigo o relator, voto sim. Pois não. Muito obrigado, deputado. Deputado Ulisses Gomes, como vota Vossa Excelência? Sim, presidente, com o relator. Obrigado. Deputado Zé Reis, como vota Vossa Excelência? Também acompanho o relator, presidente. Deputada Laura Serrano, como vota Vossa Excelência? Voto sim. Deputado Dorgal Andrada, já votou, né? Então, foi... Voto sim, seu presidente. Eu sou relator, mas ainda não tinha votado. Voto sim, meu relator. Aprovado por unanimidade. Vamos seguir aqui. A seguir... A seguir... Deixa eu ver aqui agora. Projeto de lei número 2771 barra 2021. autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor da defensoria pública do Estado de Minas Gerais. O autor é o governador Romeu Zema. O relator, é a deputada, relatora, é a deputada Laura Serrano, a quem eu pergunto se está em condições de ler seu parecer. Já distribuiu avulso, eu estou perdendo o fim da meada aqui. Continua em discussão, porque foi já distribuído o avulso na reunião anterior. Vamos, então, continue em discussão. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão em votação. Deputado Elita Arquino vota sim ao parecer da relatora. Como vota o deputado Cásso Soares. Voto sim, senhor presidente. Deputado Braulo Brás, como vota a vossa excelência. Eu voto sim com a relatora Laura Serrano. Deputado Ulisses Gomes, como vota a vossa excelência. Sim, presidente. Deputado Zé Reis. Deputado Zé Reis, vota sim, presidente. Deputada Laura Serrano, como vota. Voto sim. Deputado Dorgal Andrada. Voto sim, senhor presidente. Portanto, o relatório, o parecer, está aprovado por unanimidade. Agora acabou, não é? Agora vamos encerrar esta reunião. Cumprida a finalidade desta reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. e, Obrigado.